Amigos, eu já relatei para vocês que eu nunca fui adepto da mesmice, eu sempre, especialmente nas jornadas esportivas, procurei fazer coisas diferentes, coisas bem interessantes, que eu julgasse que poderia chamar a atenção de quem estivesse me assistindo. E foi o que fiz uma das vezes no Sport TV. Eu preparei uma palavra, pesquisei, que pudesse permitir, na sua simples pronúncia, interpretações diferentes das pessoas que eu fosse procurar. Aí eu procurei a palavra peniscar, para perguntar para os meus entrevistados antes do jogo, para ver o que me diriam sobre a expressão sobre a palavra peniscar. Então, o locutor do jogo, o narrador do jogo, era o Marco Antônio Pereira, o Zeirão lindo, um cara maravilhoso, fantástico. Digo, Marcão, tem espeniscado muito? E ele, ha, 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 no alto da sua voz, diz bastante e tal. Aí eu fui no comentarista do jogo, João Carlos Belmonte, outra voz linda. Belmonte, tem espeniscado muito? Ha, 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 não é só o Marcão, eu também. Maravilha. Fui para o gramado, fui no médico do Grêmio Alarico Endres. Doutor Alarico, tem espeniscado muito? Ha, ha, é evidente, pô, que é isso, Darcy? Aí eu vou no Paulo Nunes fazer a mesma pergunta. E este era um camarada que eu imaginei que me daria a resposta mais engraçada, mais fora de contexto, mais tudo. Pois ouçam o que aconteceu. Cheguei para o Paulo Nunes, na beira do campo, ele veio e eu digo, Paulo, tens espeniscado muito? Ele começou a rir. Se abaixava, ria. Ficava de cócoras, ria. Ele disse, foda-se, o que é peniscar? Olha, eu tenho que saber o que é peniscar para te dizer, se eu tenho ou não peniscado muito. Claro que a risada dele era uma risada da sacanagem, igual a dos outros. Mas ele não sabia o que era peniscar e não se atirou diante da pergunta. É um cara que era esperto dentro e fora do campo. E peniscar era fazer regime, beliscar. É isso, tirar gosto, comida rápida. É assim que a gente pega os espertos. O Paulo Nunes não caiu na minha, ele quis saber o que era peniscar para depois responder. Já os meus amigos, Marco Antônio Pereira, João Carlos Belmonte e Alarico Endres, peniscaram antes da hora. Um abraço.